O Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, olha gente, o Parque de Exposições Mons. Alfredo Gugel em Caicó recebe a partir de quinta-feira, dia 23, portanto amanhã, a 51ª Exposição Agropecuária do Ceridó. Lá será montada a estrutura de estandes, palco para leilhões, tendas, iluminação e muito mais. A abertura oficial do evento acontecerá amanhã, quinta-feira, às 19h. Antes disso, a programação já estará sendo desenvolvida, com a visitação aos estandes, currais e baias, além das feiras e comercialização de animais. Também teremos uma programação social, a partir de sexta-feira, sexta e sábado. Para explicar mais detalhes, a gente conversa agora com o promotor de eventos, o empresário Anderson, o Giet, que é quem comanda essa parte social da exposição aqui em Caicó. Anderson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes da 95FM. Agradecer aqui a oportunidade que a gente sempre tem no programa e estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas que for preciso sobre o evento. A parte social começa sexta-feira, não é isso? Isso, a parte social começa sexta-feira, com previsão a partir das 22h, a exemplo dos outros anos que sempre começou o seu horário e temos uma responsabilidade muito grande esse ano em superar o ano passado, porque segundo se comenta até em reunião lá com o pessoal do governo do estado, o ano passado foi a maior feira que já houve agropercuária em Caicó. Tanto na parte social, como também na parte comercial, de leilão, aquelas coisas que a gente sabe que tem vendas de máquinas, vendas de animais. Então, graças a Deus, o ano passado foi muito positivo e a gente tem esse ano essa grande responsabilidade de fazer melhor para tentar superar. E como é que vai ser a programação social? A programação a gente vai começar, como eu falei, a partir das 22h, na sexta-feira. A gente vai abrir com Arnaldinho Neto. Arnaldinho Neto é a primeira atração, às 22h até a meia-noite. Meia-noite a gente tem Júnior Viana e finalizando Lito Lins, a partir das 2h da manhã. Vá até o sol amanhecer? Vá até o sol amanhecer, se Deus quiser. E aí a gente tem, no sábado, a gente tem Placilho Diniz, começando às 22h. Em seguida, Brasas do Forró e finalizando teremos Rainel Guedes. Lembrando que a entrada é gratuita, não haverá cobrança de ingresso. Isso é um projeto que a gente desenvolve através da Lei Câmara Cascudo. O bacana disso é porque você consegue tirar todas as despesas da parte social do município. Vale salientar que o município, com esse projeto idealizado pelo Bloco Canguru, não tem despesa nenhuma com atrações, com iluminação, com hospedagem, hotel, enfim. A parte social, o município não vai gastar um centavo. Então isso é muito bom, porque ajuda o município em dinheiro que poderia ser investido nessa parte. É investido em outras coisas e também a gente fomenta a economia local, né? Isso é muito importante. A gente sabe que quando tem eventos, evento é uma fonte de renda, né? Então o salão de beleza, lojas, restaurante, isso tudo movimenta e fomenta a economia do município. Em nível de mercado hoje, são atrações que realmente, digamos assim, estão no Senado Nacional? Estão sim. A gente vê que o cantor Júnior Viana, ele tem um nível de musicalidade muito bacana e também muitos seguidores, muita gente que curte. E faz muito tempo que Júnior Viana não vem a Caicó, né? Júnior Viana também tem muito serviço prestado. Eu lembro que na época da pandemia, eu acredito que ele, se eu não me engano, ele e Gustavo Lima, foi os únicos patrões que não demitiu ninguém, né? No período da pandemia, ele conseguiu manter todos os funcionários, né? Em dias com seu pagamento, mesmo naquela situação difícil. Então, ele é um cara muito respeitado no meio e muito elogiado e admirado pelas pessoas. Então, às vezes, coisas como essa ajudam muito o artista, né? Mostra o lado ser humano que ele é. Então, além de ser um artista top, né? É um cara sensacional. Então, fazia muito tempo que Júnior Viana não vinha a Caicó. Então, e sem contar que hoje também está muito complicado a questão de atrações, né? Você vê, os valores hoje são valores exorbitantes. Está muito difícil você conseguir fazer eventos privados. Eu posso citar aqui alguns nomes. Hoje, para você trazer o Natanzinho, é em torno de 600 a 700 mil reais o cachê dele. Sem condições, aqui na Caicó. É difícil, entendeu? Aí você vai trazer, vamos lá, uma calcinha preta, é 300 mil reais. Eu acho que um avião de forró deve estar em 400 mil, um Zé Vaqueiro, 300 mil, uma Simone Mendes, uns 500 mil. Então, assim, é muito complicado hoje você conseguir trazer até, assim, atrações que estejam no momento melhor no cenário nacional, porque os preços são absurdos. Então, fica muito difícil, né? Se a gente fosse fazer um evento como esse aí, na exposição, com essas atrações, um milhão de reais seria pouco. Então, fica muito difícil hoje para você conseguir arrecadar um milhão de reais de patrocínio, né? E sem contar que, assim, o governo de Estado tem uma demanda. A Fundação José Augusto tem uma demanda. A lei Câmara Cascudo também tem uma demanda, onde tem vários produtores culturais que necessitam também. Então, assim, não é todo projeto que chega e é aprovado, né? Existe uma renúncia fiscal. Enquanto tem saldo nessa renúncia fiscal e os projetos que forem aprovados, eles vão ter o direito de usufruir desse benefício, né? Então, assim, a gente também tem que ver que tem outros produtores culturais que também precisam fazer os eventos em sua cidade, né? E fica difícil a gente realmente hoje fazer um evento com um milhão, dois milhões de reais. É muito complicado. Então, gente, na sexta-feira nós teremos aí Arnaldinho Neto, Júnior Viana e Lito Lins. É o forró puro, realmente? Puro, puro, puro. E no saldo teremos Placilio Diniz, Brássio Forró e Rainel Guedes. Sempre começando às 10 horas da noite em uma arena montada aí dentro do parque de exposições. Tem algumas recomendações para quem vai participar da festa? Tem, tem sim. Em reunião com o comandante, o Major Valdez, ficou definido por medida de segurança que não será permitido entrar vidro, né? Litros de uísque, litros de qualquer que seja vidro. Então, isso vai ser barrado logo no começo ali. A gente vai ter uma triagem nas duas entradas, tá bom? E na parte onde vai ter o evento, será toda cercada também, com alambrado, né? Onde será barrado também esse recipiente. Então, eu aconselho que as pessoas não levem, né? Porque, infelizmente, por questão de segurança não vai poder entrar, tá bom? Mas não pague ingresso, tá? Vocês podem ir à vontade, se divertir, que já é uma grande ajuda, né? Um evento dessa magnitude sem cobrança de ingresso. Anderson, qual a contribuição que a parte social acaba dando para a feira? Por exemplo, quem vai curtir o show, chega mais cedo, vai prestigiar a exposição, vai conferir os animais também? Isso, isso. A gente viu que o ano passado, né? Muita gente estava visitando os animais, né? Também lá tem aquela questão dos pôneis, tem animais que as crianças andam, né? Então, muitas vezes, os pais vêm para lá com as crianças, as crianças voltam para casa e eles já ficam no evento. Então, uma coisa muito bacana, né? Muito interessante. Então, contribui muito, não só na feira. A gente tem exemplo lá da Festa do Boi, né? A Festa do Boi é a maior do Rio Grande do Norte, né? E sempre a parte social contribui muito com o evento em si. Então, graças a Deus, além de fomentar a economia local, como a gente já falou, né? A gente também tem essa grande contribuição que muitos criadores também vêm e gostam de participar do evento, né? E aproveitar o espaço aqui, não poderia deixar de agradecer ao governo do Estado, né? A governadora Fátima Bezerra, não posso te agradecer. Agradecer ao pessoal da Fundação José Augusto, né? A Lei Câmara Cascudo, né? Também a Prefeitura de Caicó, tá? E não poderia deixar de agradecer aos patrocinadores que estão patrocinando esse evento, né? A Ligue Zarb, Casa do Sertanejo, a Crenlab, a Ceridoplasta, a Graciosa, a Água Coco e a Aprender. São essas empresas que estão aí contribuindo, né? Para que a gente consiga realizar esse evento com sucesso. E, de certa forma, contribuir com o município e não deixar essa despesa. Então, isso já é uma contribuição muito grande. Então, ganha todo mundo. Ganha o empresário que está tendo sua mídia divulgada nas nossas redes sociais, no evento, né? Ganha a população que vai curtir essas grandes atrações sem gastar um centavo. Ganha o município, né? Que não vai ter esse custo, né? Então, na realidade, ganha todo mundo. É uma junção. Mas isso a gente não poderia ter se não fosse a sensibilidade da governadora Fátima Bezerra, né? E também o pessoal da Fundação José Augusto. Então, só recapitular as atrações de sexta-feira. A atração de sexta-feira. A gente começa com Arnaldinho Neto, né? Em seguida, Júnior Viana. E finalizando, Little Lins. E no sábado, a gente começa com Pracilho Diniz, Bratas do Forró e Rainel Guedes. Anderson, obrigado por sua participação. Algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Ajuda sempre você, Joelma, nos dá esse espaço, né? E não deixa de ser também uma coisa bacana. E a gente também informar, né? Deixar todos bem informados sobre o evento. Muito bem. Sete horas e cinquenta e sete minutos. Confirmando sete e cinquenta.